Olá, eu sou a Cintiazinha. E eu sou a Sayurinha. Nós vamos apresentar, dia 12 de outubro, domingo, às 8h30 da manhã, o Fala Kids. Um programa cheio de matérias divertidas, brincadeiras, aventuras e tudo de mais legal do nosso universo. Não perca, é dia 12. Oferecimento River Play, na onda da diversão. Colégio Mérito de Martoni, a fórmula da vitória. E Circo Troller, vai lá!